e Convidamos você e sua família para logo mais a partir das dezenove horas e trinta minutos para participar do encerramento da trigésima primeira campanha de súplica. Estaremos orando pelo seu lar, casamento, filhos, trabalho e pelos seus problemas pessoais. Deus quer te abençoar, faça sua parte e venha receber a sua vitória. Trigésima primeira campanha de súplica da primeira igreja batista em Ubaíra. 73 anos edificado na palavra.